Nesse solzão de rachar, escolher uma peça no guarda-roupa, fica até complicado, né? Ou não, porque a gente vai logo na roupinha de alcinha, no vestido, para as mulheres é até mais fácil, né? Como o Goiás na Moda é muito democrático, hoje nós viemos à Feira Hippie para poder aqui escolher alguns looks para você ficar bem vestido ou bem vestida nesses dias de calorão. A Agnes, ela é personal stylist, ela é consultora de estilo e ela veio para a Feira Hippie a nosso convite para nos ajudar a montar alguma coisa. Então hoje todas as suas dúvidas serão esclarecidas. Aqui a gente selecionou algumas peças que daria para você entrar num ambiente de trabalho e posteriormente dar um passeio, um rolezinho na cidade. Esse aqui é um macacão que também bem comportado, apesar de ser de alcinha, mas bem comportado para a pessoa trabalhar. Sim, nós temos aqui a tendência das estampas, né? De folhagens. Temos a tendência também da pantalona. E a alcinha aqui que chega para dar o conforto nesse calor, né? E no ambiente de trabalho, você pode colocar uma sobreposição, uma camisa amarradinha, uma camisa... Fica bem estiloso, né? Fica super estiloso. Agora a gente está chegando em uma outra banquinha que a Agnes já achou mais coisa aqui, ó. Body, gente, mulher sabe, isso aqui é um sossego, né? Tranquila, a roupa fica esticadinha. Essa calça que a Agnes está, Agnes, puxa aqui para mim. Essa aqui, ó, é uma pantacor que está super tendência, né? Super tendência. Se colocar um body desse aqui, está na moda. Se colocar o body, fechou. É um look pronto, montadinho, arrumadinho. Você coloca o body que é fácil, prático e vem com uma calça pantacor e fica perfeito. Aqui nós temos um vestido com abotoamento frontal. Está muito na moda também essa questão dos botões, né? Sim, é uma tendência forte o abotoamento, os botões. E aqui nós também temos uma questão do comprimento, que é um midi praticamente, né? Você regular a alcinha aqui e consegue colocar ele com tamanho menor. Gente, eu achei aqui, ó, uma telespectadora do Goiás, não era? Ela é telespectadora fiel e já está aqui também adorando essa tendência, né? Isso, com certeza. Lindo, básico, né? Para o nosso calorzão. Fica fresquinho. Fresquinho e na moda. Elegante, com certeza. Eu não disse que o Goiás na moda é democrático? Então nós estamos aqui agora também encontrando peças e opções para homens. Uma barraquinha com bermuda nesse calorão, muitas bermudas comuns. E uma tendência fortíssima, estampa. É claro, meu amigo, que você não vai pegar uma bermuda dessa e trabalhar. Mas para o fim de semana, estampa veio com tudo, né, Agnes? Sim, a estampa também está atingindo o universo masculino. E nós vemos bastante também no dia a dia, né? Essa bermuda aqui, no caso, ela é perfeita para um final de semana, numa chácara, num clube, caudas novas. E as estampas são bem usadas. Olha essa aqui, adorei essa aqui. Aí no começo os homens torcem o nariz, depois gostam, né? Sim, sim. No começo é um pouco mais restritivo, mas aí depois eles amam isso aqui. Conforto total, né? E a gente fica bem descontraído o look também, né? Fica descontraído, divertido. E acompanha muito bem o final de semana. Fica descontraído. Fica descontraído. Fica descontraído. Fica descontraído. Fica descontraído. Fica descontraído. Obrigado.